Existe uma questão objetiva, que é quando você vê o governador do Estado dizer que ele não consegue mais e joga a toalha. Você vê o secretário de Segurança Pública dizer que ele não consegue mais administrar a segurança pública do seu Estado. Então, você está, na verdade, numa sinuca de bico. Mas, ao mesmo tempo, quando você pergunta para a favela se ela quer intervenção, ela quer intervenção. Ela não quer intervenção militar, ela quer intervenção social, intervenção... As mais diversas intervenções que o Estado precisa fazer. Mas, quando o Estado só imagina que a possibilidade de você fazer intervenção seja essa intervenção, e quando isso acontece na favela, quer dizer, quando alguém é contra a intervenção deste tipo, parece que está fazendo coro com o tráfico ou parece que é um pensamento de esquerda. Na verdade, não sei se é a favor ou se é contra a intervenção, a gente tem que colocar a ideologia nisso. Porque existe um problema clássico, claro, que está lá. As pessoas estão morrendo, elas precisam de soluções. E o Estado tem que dar essa solução. Agora, que tipo e em que circunstância essas soluções vão se dar? Então, nesses aspectos específicos, o que parece, na verdade, que estão represando, entendendo que o único tipo de crime que existe, que precisa ser realmente banido, é um tipo de crime específico produzido por um tipo de gente, que também tem que ser combatido, obviamente, de todas as formas. Porque a favela também... Não é verdade que a favela concorda com o crime. E a maior prova disso é que a favela apoiou as UPPs em 92% e, inclusive, apoiou essa intervenção, como tem hoje uma favela no Rio de Janeiro, que o Exército está saindo... Essa saiu na semana passada e os moradores pediram para que não saísse com medo do tráfico. Portanto, a favela não concorda com o tráfico. Agora, a favela não quer milícia e nem quer tráfico. Ela quer a presença do Estado. Obrigado. Obrigado.